O que é esta parte de Tóquio é delicioso. O que é isso? O que é isso? Olá pessoal estou no castelo chamado Nijo, estou aqui no Japão e como vocês podem ver agora estou vestido a Samurai e muitas das vezes com estas figuras do Samurai, Shogun, médicos, porque é que eu agora disse médicos? Porque todos eles têm uma relação de autoridade e uma das coisas que eu recebi, uma das perguntas que eu recebi esta semana enquanto estava aqui no Japão é como é que eu posso palestrar, como é que eu posso estar num palco? Ora bem, há pessoas que são profissionais de palco e fazem palestras, mas no meu entender elas não têm uma relação de autoridade porque estão a falar apenas como palestrante de um assunto que se calhar não dominam. E para nós termos essa autoridade, esse pingo daquela autoridade que faz toda a diferença, nós precisamos de resultados. Resultados é muito importante, se nós tivermos resultados nós conseguimos mostrar estes resultados e mostrando estes resultados obtemos obrigatoriamente uma autoridade acima da média. E é exatamente isto que nós queremos. Quando nós colocamos uma roupa como esta, ok? Uma roupa como esta, naturalmente e vamos na rua, as pessoas olham de maneira diferente. Ou seja, quer dizer que há um gatilho mental, há aqui uma coisa que se liga e em relação à autoridade é precisamente a mesma coisa, temos esse tipo de gatilho mental. Por isso, se vocês têm um mercado que querem dominar e querem ser a autoridade desse mercado, primeiro devem procurar ter resultados. Depois de ter resultados tornam-se mais simples, tornam-se muito mais simples realmente vocês serem uma autoridade e terem os clientes a perseguir-vos e a serem autênticos. Aquilo que nós chamamos em inglês Raving Fast, ok? Por isso, espero que tenham gostado deste vídeo. Eu estou aqui no Japão e espero que tenham um grande dia, cheio de força, cheio de energia e acima de tudo com muito KI. Tchau! Tchau!